Fala pessoal, beleza? Vou fazer um box aqui desse controle aqui da Daryl Bicep Victory é um controle que eu comprei pra colocar no PS2 é um controle rosa vou usar ele com vocês vão atender aí, é um controle da cor rosa e eu comprei pra jogar no Playstation 2 com um adaptador Blue Retro ver ele aí pegar pra gente ver aí veio acho que com algum cabinho ali é um cabo USB eu acho que tipo C um cabezinho mais moderno e eu cabo recarregável pra vocês jogarem vim com uma nauzinha de distrações que acho que hoje em dia praticamente quase ninguém lê e vou mostrar alguns detalhes aqui do controle olha o analógico dele que é muito bom as cruzinhas não são essas coisas por trás aqui a gente tem eu acho que se eu me engano é 600 mAh de bateria e é um ótimo controle pra dar pra jogar no PS2 eu já tenho um preto porém eu vou utilizar isso aqui pra também jogar no PS2 e foi mais ou menos uma faixa aí de uns 150 reais no Aliexpress e é um custo-benefício muito bom você pode parear ele no caso eu aperto o botão home com o botão A o botão home é esse botão do meio botão bolinha e botão home você pode apertar junto e é isso espero que vocês tenham gostado qualquer coisa eu deixarei o link aí nos comentários fixados valeu valeu